Ai, gente, é bonita essa moça, hein? A minha, a Maria Cristina Simões, 22 anos, gente, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Olha que situação, a pessoa tá caminhando, acabou caindo num buraco. Mas do nada, parece que foi numa fenda no chão. E aí, ela foi dada como desaparecida, porque ela não voltava pra casa. E todo mundo procurando, já tem gente que falou, ah, será que fugiu? O que aconteceu? É perigoso à noite, de dia? Foram quantos dias? Foram dois dias, desaparecida. E ela tinha saído pra caminhar à noite. E um buraco tinha 10 metros? 10 metros, 10 metros. Ficou dois dias, desaparecidas, e aí depois pessoas ouviram barulhos, gemidos. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse lugar, né? Dois dias depois. Mas é uma região de fácil, de muita gente circular ou não? Não, é uma região um pouco mais afastada, e ela saiu à noite pra caminhar. Então, isso dificultou um pouco também ali pra ela, talvez, visualizar, né? Ah, mas o que a gente espera que você tá andando na rua, depois tem uma vala, tem uma abertura no solo de 10 metros, 40 centímetros, você pode cair lá dentro? Surreal, surreal. E ela acabou, depois de resgatada, levada pro hospital, tava em estado de confusão. Tá bem, tá abalada, assustada. Mas desidratada, dois dias? Onde é isso? Cachoeira do Pemirim, no Rio de Janeiro, terra do... Espírito Santo, desculpa. Cachoeira do Pemirim é Espírito Santo, é terra do Roberto Carlos, né? Se eu não me engano. Acho que é isso. Gente do céu! Terra incrível. E ela contou alguma coisa? Não, ela disse que realmente ela saiu pra caminhar, era noite, ela não percebeu que ela só pá! Tem 40 centímetros. Porque se é uma fenda em rocha, em rocha tem fenda. Tem. Tá bom. Agora, no meio da terra, fenda sim. Eu achei muito estranho. Fenda sim. Muito estranho. Porque não era no meio da terra? Era, era uma parte mais... Mais cheia de... Tem um muralzinho ali, né? De terra, capim. Mas, ó... Olha lá, gente, quer ver? Olha ali embaixo. Pra descer, tiveram que ir, né? O bombeiro vai pra perfura, pelo lado, tem todo aquele trabalho de resgate que os bombeiros são incríveis. Mas onde ela caiu? Não foi aqui, não. Não. Aqui estão os bombeiros, é mais lá embaixo. É, eles entraram pra poder tirar ela por baixo, sabe? Que eles fazem um buraco... Gente, é a gente que adora fazer uma caminhada no mato? Não, se for a gente ir à noite, é mais perigoso. É. Assustador. Porque, mas se é uma região... Ela mora na região, né? Mora lá. Que ela conhece, só deve ter ido andar um milhão de vezes. Surreal. Surreal. Não é não? A gente abençoou? Deus me livre. A gente fazendo uma trilhazinha e, de repente... E eles tiveram que quebrar, ó, a lateral daquele imóvel lá, pra conseguir cavar, né? E tirar ela com segurança. Porque tem isso também, na hora do resgate, às vezes é muito sério. Ah, pode ser erosão do solo. É mesmo, porque se eles tentam tirá-la por cima... Sabe como ela caiu, né? Não, pode derrubar toda a terra e fechar todo o buraco. Tem que se pular a lateral. Ela podia estar muito machucada. Meu Deus. Que susto, Maria Cristina. Ah, Maria Cristina, ainda bem que você tá bem, hein? Força. Pelo amor de Deus.